Segundo dia de trabalho do Seminário Internacional Sistema Penal Acusatório, Realidades e Perspectivas. Ao longo do dia, painelistas renomados da Inglaterra, Argentina e Espanha trarão suas experiências e estudos locais para debatermos e analisarmos confrontando com a realidade brasileira. Vou procurar ser bastante rápida aqui nas minhas considerações, só que o Duarte já me avisou que vamos ter pouco tempo aqui, até porque talvez a plateia queira fazer alguma pergunta. Sobre a questão do sistema acusatório aqui no nosso país, nós sabemos que temos, embora a Constituição de 1988 tenha explicitado que o sistema no Brasil é o sistema acusatório, nós sabemos que nós estamos avançando desde 1988 e eu vou pontuar com alguns desses avanços. Eu acho que o primeiro deles é o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da nossa capacidade do Ministério Público de investigar, ou seja, que a investigação não é uma exclusividade das polícias e, portanto, isso está intrinsecamente ligado ao sistema acusatório. Uma outra questão também é que não é necessário autorização de juiz para o início de uma investigação contra pessoas com prerrogativa de foro, ou seja, submeter à decisão do Ministério Público de abrir ou não uma investigação a um pedido judicial, a um deferimento ou não judicial. Também isso já foi afastado, tem sido discutido e foi afastado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu vou focar aqui um pouco na questão da discricionalidade da persecução em oposição à regra da obrigatoriedade da ação penal, porque, quando o professor Ropenheim menciona que todas as questões na Inglaterra são em júri, na apresentação dele existe a questão de quantos acordos são feitos antes das ações que são levadas ao júri. Ou seja, é possível, inclusive na apresentação que eu tive acesso, havia essa discussão. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que o professor Ropenheim mencionasse como é o sistema de acordos entre o Ministério Público e a defesa, ou seja, o exercício da discricionalidade da persecução penal. Sabemos que várias infrações, vários ilícitos, são passíveis de acordos. E esses processos, esses ilícitos, não são levados ao júri, o que permite, então, que aquilo que é considerado muito ofensivo ou que não há acordo, ou que a legislação exclua do acordo, vá ao júri. Então, eu gostaria que o professor mencionasse um pouco essa questão do exercício da discricionalidade da persecução penal ligada aos acordos, que são pré-processuais e que evitam, então, as ações penais. Esse é um ponto. O outro ponto... Professor, essa questão dos recursos, no Brasil, o nosso sistema de recorção é um sistema altamente complexo e, recentemente, também, nós conseguimos que o Supremo Tribunal Federal dissesse que é passível a execução penal após a condenação em segundo grau. E é importante que se diga para um tribunal ou órgão colegiado que é possível, no Brasil, levar as questões de fato a uma corte de apelação, as cortes de apelação. Então, a matéria de fato é discutida até o segundo grau. Depois, se pretende discutir, nas cortes superiores, matérias de direito. Então, essa questão da execução da pena também foi uma questão importante nesse sistema recursal nosso, que é extremamente complexo. Mas eu gostaria de posicionar também uma questão que também estamos discutindo no Brasil, que, dentro do sistema acusatório, se a persecução penal pertence ao Ministério Público e o Ministério Público pode decidir o que vai perseguir e o que não vai perseguir, de acordo, claro, com diretrizes dos seus órgãos de coordenação, é uma questão que se discute aqui, eu gostaria que o professor Rupert mencionasse isso, se o Ministério Público pede a absolvição de um acusado, e isso acontece, por exemplo, ao final da instrução aqui no nosso sistema, o juiz poderia sentenciá-lo? Quer dizer, no caso da Inglaterra, não seria o juiz, mas o próprio júri, porque essa é uma questão, nós temos, nesse momento, uma questão no Superior Tribunal de Justiça, em que, exatamente no caso de júri, aqui no Brasil, de homicídio, homicídio, o Ministério Público pediu a absolvição ao final do processo e houve a condenação, e se discute se seria possível ou não, na ausência de acusação, ainda assim o júri condenar o acusado. Essa questão existe na Inglaterra, no Reino Unido, vai ser mais raro, porque, como o Ministério Público só vai ter levado o caso, se houver todas as condições, ou seja, a prova suficiente, a possibilidade da condenação, porque muitas coisas vão ter ficado ou não processadas ou em acordo, será um caso mais raro. Mas, de qualquer forma, seria interessante ouvir se isso existe no Reino Unido, porque essa é uma questão bem importante para nós. Ou seja, quando se exerce, se pede a absolvição, se ainda assim poderia ter condenação. Gostaria de ouvir, então, professor, sobre essas questões. A discricionalidade do Ministério Público, aquilo que é deixado de fazer, aquilo que é da origem a acordos e aquilo que, efetivamente, é levado a juízo. E, por outro lado, no caso do Ministério Público entender que a prova não foi suficiente para uma condenação e pedir a absolvição ou retirar a condenação, se ainda assim poderia haver a condenação pelo júri. Eu vou, inicialmente, passar a palavra ao professor Ropemaia, pedindo a ele, se possível, para que ele pudesse ser breve nas respostas, exatamente porque também temos indagações da plateia. Depois eu passo a palavra para o professor. E... Ah, é o Headpins. E o café está esperando, então, eu tenho que ser rápido. Eu vou lidar com esses três pontos. Eu não sei por que é possível isso. Não sei por que o professor Ropemaia é um problema. Em América, eles têm muitas concordas entre a prosecution e a defensa. Não no U.K. O professor, de fato, a defensa é completamente culpada, às vezes, para um pouco menos. A prosecution pode dizer, Você launder 10 milhão, a defesa de 3 milhão, e é possível para a prosecution e defesa de acordo com a base de plea de guilty. Mas eles não podem fazer um deal, além do que a base de plea, se a prosecution concorda. Na América, é muito diferente, porque, como eu entendo, eles podem fazer deals em sentença, onde a prosecution can say, se você plead guilty, nós vamos dizer a que a judge deve ser 3 anos, mas, por exemplo, se você plead not guilty e não é found guilty, pode ser 20 anos. A lot of people take the deal. Nós não temos isso em Inglaterra, não é possível. A prosecution não pode dizer o juiz o juiz que a sentence eles querem. Eles não estão envolvidos em que. É o juiz que a decisão. O que a prosecution pode dizer é dizer, isso é a guideline for this offence e você deve adoptar a guideline. Agora, há uma exceção, que é, em fraude cases, é chamada de deferred prosecution agreements, e é apenas apenas a companhia, não a indivíduos. Então, se uma companhia é prosecutada por money laundering ou a bank, ela pode entrar em agreement com a prosecution, porque você não pode mandar a companhia para a prison, anyway. Você pode apenas mandar a indivíduos para a prison. Então, eles podem agree com a prosecution que eles vão pagar a fine, que eles vão mudar a maneira de mudar a lei, e então. Mas, 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 há apenas dois deferred prosecution agreements, ever, e o law has sido in existence for at least three or four years. Mas, mas, há mais de mais de mais. Então, que deals com agreements. Isso não acontece. As eu disse, se a defendant pleads guilty, você não tem a jury, enfim. on appeals, once the jury has found the defendant guilty, that is a conviction. The defendant can only appeal, as I said, on very limited grounds, on points of law. The jury do not give reasons for their decision. That was challenged in Europe, and they said, that's okay. A jury does not give reasons. It just says, guilty or not guilty. The defendant can only appeal on a point of law. He cannot say, I don't understand how the jury found me guilty because the evidence showed I was not guilty. He cannot appeal on that basis. The court of appeal, when it hears the appeal, can only say, we allow the appeal and then the conviction goes. So there's no jury after that. They can quash the conviction or they can send the case back for a retrial. For example, if the judge allowed in convictions which he shouldn't have allowed, the court of appeal may say, well, there was lots of evidence. We think it should go back for a retrial without the convictions. or they can say, we don't allow the appeal. It doesn't matter. The test for the court of appeal is, was the decision safe? So even if the judge made a mistake, they could still say the decision was safe because it was overwhelming evidence. and then, as I said, you can go to the Supreme Court if it's general public importance. It's not like in Italy where it's only the final decision which is the decision. Once the jury have convicted, there is a conviction. It will either be quashed or not. And we don't have a statute of limitations for crime in England. In Italy, I understand they do, and so if you can delay the appeal to the end, you might get a position where it's now too late for a conviction, which happened. It's the same. Well, we would regard that as ridiculous. Anyway, so that's that. The other question you ask whether the prosecution can ask for dismissal, well, they could say to the judge at the beginning of the case, we have decided not to proceed. And if the prosecution say to the judge, we decide not to proceed, the judge can enter a verdict of not guilty and there is no jury. Similarly, it's the prosecution who decide whether to bring the charge and they have a code of conduct. There has to be evidence. It has to be in the public interest. and they have to, in their own assessment, that there is a reasonable chance of success. But a defendant can submit to a judge on the first day, there is no evidence against me. If you read all the evidence, there's no evidence against me and the judge can dismiss the case without the jury. This is very rare that it happens because the prosecution, look at the evidence. They don't want to bring a case which will fail. So I hope that answers the three questions. Obrigado, professor. Eu então passo a palavra para o nosso colega Dr. Robson para tecer suas considerações. muito bom dia. Muito bom dia. para aprender um pouco e ganhar com o diálogo logicamente respeitando as diferenças. Uma das expressões que o juiz Hopmeyer nos trouxe e que me chamou a atenção, e eu vou tentar fazer um gancho a partir dela com as condenações da Luísa, diz respeito aos recursos escassos. nós, enquanto Estado brasileiro, principalmente, todos temos recursos escassos, mas o Estado tem ainda mais quando falamos de recursos materiais, recursos humanos. Então, dentro dessa linha, eu gostaria de fazer uma breve, algumas breves considerações sobre o acordo, a justiça consensuada e o acordo penal. tratando-se os sistemas acusatórios e inquisitivos de modelos ideais, é muito comum doutrinariamente você dividir características e colocar em categorias estanques, mas creio que não há nenhum lugar no mundo onde haja um sistema 100% acusatório ou 100% inquisitivo ou inquisitório que a gente possa tomar como exemplo. Mas, dentre os critérios que distinguem comumente que a doutrina aponta como distintivos desse sistema estão as separações das funções de julgar e acusar, esse é um critério definidor do sistema acusatório, e o segundo é a gestão da prova, em um sistema em que a gestão da prova ficaria nas mãos do juiz e ele não poderia produzir a prova na investigação cabendo as partes dialogar. E esse é talvez uma das características principais do sistema acusatório, é um sistema dialógico, é um sistema onde as partes, o Ministério Público e a Defesa dialogam, produzem provas em juízo e um juízo imparcial que não participou dessa produção de provas e lá se forma uma convicção. Logicamente, dentro desse sistema, uma das premissas dele, talvez a principal, seja a paridade de armas, uma verdadeira liberdade dos atores processuais. E nesse contexto, a liberdade, devemos dizer, é uma liberdade tanto para divergir quanto para convergir. E dentro dessas premissas, considerando os recursos escassos que possuímos e as centenas de milhares de ações penais pendentes de julgamento, as centenas de milhares de ações penais que poderiam ser resolvidas na esfera do consenso, que poderiam ser resolvidas mediante um acordo, é muito pertinente hoje a discussão sobre um acordo penal. Mesmo porque hoje o que nós vemos é um verdadeiro vácuo legislativo. Nós temos um instituto que permite o diálogo e o acordo em relação às infrações de pequeno potencial ofensivo. Isso já tem mais de 20 anos. A Lei 9.099 permite essa transação em infrações de pequeno potencial ofensivo. E nós temos um instituto agora mais recente dos acordos de colaboração e acordos de leniência em matéria criminal. Esses acordos de leniência e acordos de colaboração têm por finalidade antes produzir provas, permitir a expansão da investigação. E com isso, naturalmente, eles atingem, via de regra, grandes agentes criminosos que participam de organizações criminosas e que são muito diferentes daqueles pequenos criminosos ou aqueles que praticaram os atos de menor potencial ofensivo. Mas no meio do caminho não há uma solução consensuada no nosso sistema. O meio do caminho é... Isso a gente enfrenta diariamente, por exemplo, na operação Lava Jato, de um réu que fala, olha, eu pratiquei esse e esse crime, você já sabe disso, e eu queria resolver minha situação com a justiça. Eu não queria percorrer um longo processo, eu admito isso, e queria negociar uma pena. Mas quando ele não tem nada a oferecer para a investigação, nós ficamos de mãos atadas. Por quê? Porque o acordo de colaboração só se justifica nos termos da lei para alavancar as investigações, ressar-se o dano, etc. Ele não pode proporcionar isso porque talvez veio tarde, ou enfim, porque outro agente da sua organização criminosa já o fez. E aí não há uma solução que desburocratize o sistema, que retire do judiciário uma discussão que não há sentido. E aí você fala para ele, não, pode vir aqui, confesse, você vai ter uma redução de pena. Redução de pena pela confissão não é uma redução de pena que efetivamente traga aquele agente, aquele réu acompanhado do seu defensor uma utilidade para não percorrer um longo caminho de discussão processual. Então, eu acho que a gente pode muito aproveitar desses países de tradição anglo-germânica, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra, outros países, em que há o Instituto do Acordo de Plena, do Play-A-Bargain. Essa justiça consensuada ou negociada ou justiça pactuada é uma tradição, ela já é muito consolidada no âmbito civil. Nós vimos diversas campanhas, conciliar a legal, diversas campanhas no sentido de tornar isso uma realidade. Mas no direito penal ainda estamos trilhando, dando os primeiros passos nesse sentido. sentido. Então, é muito importante e pertinente, por exemplo, hoje, é particularmente importante, será pautada na Câmara dos Deputados nessa tarde uma discussão de um pacote de medidas legislativas, dentre as quais o projeto 4850 de 2016, as 10 medidas contra a corrupção, dentre as quais há justamente a medida 12 é de acordo de pena. Então, esse instituto pode pacificar a sociedade em larga medida. Isso são diversas as vantagens do instituto. Uma delas, naturalmente, é retirar o gasto, o expendio desnecessário de recursos escassos, seja do Estado, seja das partes, em discussões sobre as quais há consenso. Uma outra utilidade, naturalmente, é facilitar a reabilitação daquele agente que praticou um ilícito. Na medida em que ele celebra um acordo, pactue com o Ministério Público e esse acordo seja homologado perante o Poder Judiciário, não haverá mais discussão. Ele poderá, em termos leigos, ter a sua vida pacífica de volta, poderá saber o seu destino e não ter uma surpresa num processo que muitas vezes se prolonga por diversos anos. É lógico que isso tudo passa por uma série de riscos, não podemos dizer que não. E um dos maiores riscos, naturalmente, é o risco da voluntariedade. Esses acordos precisam garantir que haja voluntariedade de ambas as partes, notadamente do réu e do seu defensor no que tange ao seu acordo. E, nesse projeto da Lei nº 12.850, foram previstas uma série de circunstâncias para garantir essa voluntariedade. A primeira delas é a seguinte, não poderá se ter acordo sobre algo que não seja reconhecidamente crime. Então, o acordo só poderá ocorrer depois de recebida a ação, ou seja, depois de comprovada a materialidade do crime e pelo menos indícios suficientes de autoria. O acordo não vai poder extrapolar os limites mínimos e máximos de pena previstos na lei. É necessário um reconhecimento de culpa e com isso há, muitas vezes, uma pacificação social. Estamos aqui tratando de delitos de ação penal pública incondicionada, mas, muitas vezes, esses delitos eles repercutem no cidadão, repercutem em diversas outras vítimas que, uma vez enxerguem no judiciário uma maior eficiência, uma resolução, um reconhecimento de culpabilidade, vão se sentir contempladas e protegidas. Não quero me alongar pelo tempo, mas acho que seria interessante, doutor juiz o Maier já nos trouxe algumas considerações, acho que temos muito a aprender com esse instituto e, basicamente, o que precisamos também, acho um último ponto aqui provocativo, quando falamos em sistema acusatório, principalmente no novo projeto, no projeto de novo código de processo penal, nós temos que ter cuidado para não instaurar no Brasil uma espécie de sistema acusatório tutelar do réu, como se ele não tivesse, juntamente com o seu defensor, a capacidade de definir o seu destino. Então, é preciso que seja dada liberdade a ambos os lados da relação processual, mas que elas não sejam tratadas como crianças. Então, se o réu reputou conveniente uma negociação de uma pena, que assim seja feito, que seja submetido ao judiciário para, logicamente, garantir que não está acontecendo abusos, mas que seja dada liberdade a ele, e que seja dada liberdade em uma esfera de consenso, em uma esfera em que resolver os conflitos é melhor do que simplesmente proteí-los no tempo. Sobre essa questão do acordo penal, é muito importante, existem possibilidades no nosso sistema, como nós sabemos, da transação penal e da suspensão condicional do processo. O projeto hoje, que está na Câmara, 4850, que introduz essa questão do acordo penal, ele é muito importante porque ele possibilita que nós possamos fazer acordos com a defesa, homologados em juízo, em delitos que, muitas vezes, os recursos chegariam de pequenos furtos, até no primeiro roubo, onde o papel da vítima hoje não é considerado e haveria o ressarcimento e a pacificação logo em primeiro grau, evitando o emaranhado de recursos e, mais importante, evitando que aquele processo ocupasse uma pauta do Judiciário, do Ministério Público, das audiências que poderiam estar dedicadas a outros crimes, não só os crimes de delitos econômicos, mas outros delitos de violência que, no nosso país, precisam realmente de uma prioridade. Então, essa questão do acordo, ela é muito importante, como o Robson falou, ele é um aprendizado, tanto para acusação como na defesa, e se a defesa e o acusado tiverem a vontade de negociar, e, muitas vezes, pensando que isso é o melhor para a vítima, a questão do ressarcimento, ou até trazendo os conceitos de justiça restaurativa, isso será muito melhor para todos. O que acontece hoje, o nosso sistema, ele alcança quatro recursos no meio do caminho, pode haver a prescrição, não haverá punição e nem ressarcimento do direito da vítima. O acordo penal pode trazer novos caminhos para esse ponto. Agradeço imensamente ao contributo ofertado pelos debatedores, e, professor Maia, eu vou passar aqui, em homenagem à plateia, que nós temos quatro indagações, a vossa excelência, pois não, a primeira delas seria exatamente o seguinte, é do Edson Cunha, do Nascimento, da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, que indaga de vossa excelência o seguinte, a questão do réu se confessar, na sua opinião, não prejudicaria os princípios do contraditório e da ampla defesa? A segunda indagação, do Rodrigo da Silva, não entendeu essa primeira? A questão do réu confessar, na sua opinião, não prejudicaria os princípios da ampla defesa e do contraditório? Ampla defesa e do contraditório, em inglês. A pergunta é se, na verdade, quando o réu o advogado pergunta se, quando há a confissão, se isso não prejudicaria, na verdade, o próprio processo adversarial, onde as provas vão estar sendo expostas de parte a parte, se a confissão não anteciparia esse debate. Ok, professor. Ok, ok, vou ler todas. Vou ler todas. Vou ler todas. Pode? Não, uma vez. Ok. Eu vou responder as perguntas uma vez, é mais fácil. Eu não sei se você quer dizer uma confissão em juízo ou uma confissão antes da juízo. Se é antes da juízo, em outras palavras, por exemplo, o defesa foi entrevistado pela polícia e na entrevista ele diz sim, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Não stop ele em um trial dizendo, é verdade, eu disse que eu fiz. Mas eu disse porque eu disse que eu queria para a polícia e então. E então vai ser para o juízo decidir se ele disse que 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 ele disse. ele disse. que ele disse que ele disse que ele disse que ele disse porque você só serve uma parte em prisão e então você está sem licença. Então, na verdade, ele vai servir dois anos e dois anos sem licença. Obrigado. Professor Rotmaier, o Guilherme Augusto pergunta também, é necessário que um juiz tenha papel político na sociedade? eu menciono os rules de conductão que eu mostro no slide, que eu posso enviar se eles quiseram que um juiz não se envolvam ele ou ela em política. Isso não significa que eles não têm uma política e que eles podem votar, mas eles não se envolvam não se envolvam em política. Por favor, um barrisco pode ser um membro de parlement e um barrisco, mas um juiz não. É tudo sobre a aparência de ser neutral e assim. Então, há muitas coisas. Um juiz não pode pagar para qualquer trabalho except writing. Se a juiz writes um livro, ele pode escrever um livro, ele pode não pode pagar para escrever um livro. Então, eu não não quero pagar e não quero pagar para escrever um livro. Se a juiz owns property e ele lets his flat, ele pode fazer isso. E se tem uma família de que ele pode envolvam em a família de mas não seja envolvido em anything else. There are rules about this, and it's all in the rules. So, the judge has to be careful. Professor Everton Luiz, do MPF, indaga de Vossa Excelência. Caso a Suprema Corte venha se equivocar, quem pode corrigi-la? A Suprema Corte nunca é errada. Agora, a resposta é muito simples. A momento, é o Suprema Corte. A irony do Brexit é que se o governo desce na Suprema Corte, que eles podem descer, eles podem ir para a Europa, que é o lugar que eles não querem ir. Isso seria muito ironicamente. E, eu devo dizer, se a plenar, por exemplo, um deles é brasileiro, há três pessoas que trouxeram este caso contra o governo, e um deles, um deles, um dos brasileiros, um dos padrões, um dos padrões, não sei o que ele está fazendo. Se o governo desce na Suprema Corte, eles podem ir para a Europa. Então, ele vai ser muito ironicamente se a decisão de se o que a England pode ir para a Europa, e se o que a Europa pode ir para a Europa, vai finalmente decidir por a Europa, que, de repente, o que o Brexit não quer a Europa. Então, nós vamos ver. O que a decisão vai ser em janeiro, da Suprema Corte. Eles estão fazendo isso muito rápido. e, geralmente, eles vão levar muito mais tempo. Sim. Ana Paula Voltarello, ela tem uma curiosidade aqui. Como dito anteriormente, quando o senhor profere palestras a magistrados, a juízes, eles não gostam e normalmente fazem perguntas muito difíceis ao final. Quais seriam esses tipos de perguntas? Bom, eu estava exagerando, claro, todos os juízes gostam de ser educados. E, como eu disse, é compulsório. Cada juízes tem que ir para a juízes à escola. É o juízes Eles me perguntam dificuldades em confiscamento, que é o que eu teach. são questões de law. É muito técnico. Eles vão me perguntar uma questão técnica sobre o que isso significa, o que é a construção. Porque o que a juízes tem que aplicar é normalmente estatute de law. Nós temos common law, decisões, estatute de law, so que o estatuto é feito é feito e o parlement e o parlement tem que fazer a law. E o judges tem que aplicar a law que o estatuto diz. Mas, estatutes são often não wholly clear. Então, por exemplo, em confiscamento, de defesa, a juízes de fuga, o que é o benefício, o que é o benefício que a defendant ganou da crime? É o que a acta diz. Mas o que faz isso? O que é? O que é? o que é? Por exemplo, se você tem três defendentes que rob a bank, o que é o benefício? É a ação dividida por três? O que é um One of them got more than the others. And so forth. What is the benefit to a money launderer who launders a million euros but actually is only paid 10,000 to do the laundering? But he got the million euros in his bank account. Did he gain a million or did he gain... Anyway, they ask me very difficult questions. I should just add, by way of interest on resources, this is a very... You might find this interesting and controversial. In a confiscation case, if the judge orders confiscation of a sum of money, the prosecution get a percentage, which is paid to the prosecution office. So actually, taking away the proceeds of crime also gives resources to the justice system. which is probably the only thing in criminal law which does bring in some money. Yes. Do colega Rodrigo da Silva Brandalize, do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. O colega pergunta, a ação penal no Reino Unido é discricionária? Ou seja, existe a discricionariedade da persecução penal. E ele pergunta se o Crown Prosecution Service é autônomo ou ele está vinculado, de alguma forma, ao Poder Executivo. Well, there is a Minister of Justice and the Director of Public Prosecutions is appointed effectively by the government. but the Crown Prosecution Service is an autonomous body and it makes decisions and politicians cannot interfere in those decisions. So they prosecute politicians and have done so. We have a number of prosecution agencies. We have the Crown Prosecution Service. We have the Serious Fraud Office. We have the National Crime Agency. And there are different organizations that can prosecute. But they are set up by statute. But they are autonomous. And if a politician tried to interfere, they would be in very great trouble. The question that was asked before about resources, of course, is important. Incidentally, for the offense of theft, you can elect trial by jury. I once had a defendant who was charged with stealing one bottle of beer. and he elected trial by jury. It cost something like £10,000 a day to have a court. I said, what is this case doing in the Crown Court? I was told he elected trial by jury. I said, well, do you know what this is going to cost? I said, if you are found guilty, this may not be the best beer, but it will be the most expensive bottle of beer you have ever drunk. He immediately pleaded guilty. So, of course, cost is a matter. But the question as to whether you should prosecute, for example, corrupt politicians, or whether you do a deal with them, whenever I ask students, they say you should prosecute. They should go to prison. You don't do deals on corruption. But that's a question for each country to decide. Of course, it's expensive. The defense, by the way, if they can't afford representation in England, they get legal aid. The prosecution call the evidence they want. The defense call the evidence that they want. It's not a problem. And the judge does not interfere in that. Thank you, Professor Oppenmeyer. We have still some questions, but unfortunately the time does not allow us to advance more and hear them. We are having a pleasure in hearing the lessons of V. Exª. But I would like to thank you very much for the participation of all of the panelists, and thank you for the support of all of the panelists. Thank you very much for the colegas Luisa and Robson, for the immense contributions that offered. And I would like to pass them to our panelists to the debate. A lembrança of the event. Thank you very much. Here we also don't pay for the debate. Thank you, Mr. Oppenmeyer. mas agradecemos imensamente a sua contribuição, que certamente servirá de parâmetros aqui para reflexões muito importantes para nós. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir. E foi um grande prazer estar aqui. Na continuidade, será formado um novo painel. Eu peço a todos que permaneçam no Recinto. A organização aqui me avisou que teremos um intervalo de cinco minutos. Vamos obedecer, senão avançamos no horário da tarde. Muito obrigado. Convidamos o professor e coordenador de capacitação do Centro de Estudos de Justiça das Américas Serra da Argentina, Leonel Gonzalez, que versará sobre análise comparada do sistema acusatório no Brasil e na América. Presidindo a mesa, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, e os debatedores, o procurador regional da República, Vladimir Aras, e o professor e procurador regional da República, Bruno Calabriche. Com a palavra, o conselheiro do CNMP, Leonardo Carvalho, que conduzirá os trabalhos. Bom dia a todos. É com imensa alegria que damos seguimento ao painel. Inicialmente, queria parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público pela iniciativa deste evento, em que está trazendo a oportunidade de haver um amplo debate em termos intercontinentais, em razão do esforço e trabalho do nosso querido procurador Vladimir Aras, que está à frente, e também quero aqui registrar o papel do procurador-geral da República em sempre trazer para o nosso país representantes, de modo a fazer essa construção de diálogos e compreender os pontos e contrapontos das matérias que estão em discussão atualmente no nosso país, no que diz respeito ao sistema acusatório. Quero registrar também e agradecer a participação do procurador Bruno Calabriche, que é que se faz presente, e também, especialmente, ao professor Leonel Postigo, que hoje será o palestrante do tema Análise e Comparado ao Sistema Acusatório no Brasil e na América Latina. O professor Leonel é argentino, advogado com especialização em direito penal pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Tem especialização em reforma processual penal da Universidade Diego Portales, do Chile. Foi coordenador do Instituto de Estudos Comparados em Ciências Penais e Sociais. Trabalhou na Câmara Federal de Caçação Penal do Poder Judiciário da Argentina. É associado à Associação Argentina de Direito Processual. Também é, atualmente, coordenador da área de capacitação e investigador do Centro de Estudos de Justiça das Américas, organismo internacional da OEA. Pela instituição, foi consultor na avaliação da implementação do sistema penal acusatório na República do Panamá, em conjunto com a Sessão Regional do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. Consultor na avaliação do impacto do modelo de gestão fiscal do Ministério Público da República da Guatemala, em conjunto com a Open Society of Justice Initiative. Realizou treinamentos de capacitação, participando com palestrante em diversos seminários, workshops e conferências no México, na Costa Rica, na Nicarágua, na Colômbia, na Guatemala, no Panamá, no Peru, no Brasil, na Bolívia, no Chile, no Uruguai e na Argentina. Por esse breve currículo, podemos perceber que estamos diante de um cientista, de um jurista, que conhece bem a matéria e nos dará a oportunidade de falar sobre, exatamente, a análise comparada do sistema penal acusatório. Também temos como debatedor o doutor Vladimir Aras, membro do Ministério Público desde 1993, atualmente no cargo de Procurador Regional da República em Brasília, professor assistente de processo penal da Universidade Federal da Bahia, professor de curso de especialização no Instituto Brasileiro de Direito Público e na Faculdade Baiana de Direito, docente na SMPU, secretário de Cooperação Internacional da PGR, coordenador do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão e coordenador científico deste seminário. E também como debatedor o doutor Bruno Calabriti, procurador regional da República, na Primeira Região, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória e professor da Escola Superior do Ministério Público da União. Damos, de acordo com a organização do evento, o palestrante disporá de 40 minutos para apresentar o seu tema, e em seguida teremos os debates com o professor Aras e o professor Calabriti, que disporão de cinco minutos cada, em atenção à duração razoável do nosso painel. Eu agradeço a todos e solicitaria também as perguntas que vierem a ser encaminhadas à presidência, que sejam em português, que facilitará a tradução por parte do nosso sistema de tradução simultânea. Muito obrigado. Professor, esteja com a palavra. Bom, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a a Procuração General da República e ao Conselho Nacional do Ministério Público por esta invitação, e, em particular, quero agradecerle a Vladimir Aras por este esforço conjunto e este largo caminho que hemos recorrido nesses últimos meses, este último ano, para poder concretar este seminário, que tem como objetivo poner en discussão qual é a agenda de trabalho para poder implementar um sistema adversarial no Brasil. E a verdade é que também quero agradecerles a todos vocês por o interesse e a disposição em venir aqui a discutir junto com nós este largo caminho que estamos tentando construir. Les confesso que he cambiado em grande medida o conteúdo de minha exposição depois de haver estado presente ayer na inauguração deste seminário, depois das palavras entusiasmadoras do Sr. Procurador General da República e do Ministro da Justiça do Brasil, que nos convocaram enfáticamente a discutir e pensar um plan de trabalho para diseñar um novo sistema de justiça penal para o Brasil. Con o qual, essa convocatória quero recogerla, e por isso eu variado minha apresentação e me vou concentrar em quais são as bases fundamentais de um sistema adversarial e quais são as bases que poderiam integrar a agenda da reforma aqui no Brasil. Por isso quero rapidamente apresentarles uma visão histórica para depois, sim, ingresar a essa agenda de trabalho, a esse conjunto de bases a qual nos convocaram o Procurador e o Ministro da Justiça no dia de ayer. Desde um repasso histórico, vocês sabrão que o movimento de a reforma para um sistema adversarial na América Latina tem 25 a 30 anos na história recentemente. Não estamos falando já da antiguidade e dos origens de um sistema de adversários, mas que desde a puesta em vigencia do Código de Guatemala em 1994, produto de diferentes esforços que se iam generando, na América Latina, dimos inicio, se deu inicio a um processo que ainda se encontra em marcha e que só Brasil, Argentina e Uruguai se encontram saldando. No caso de Argentina e Uruguai, com códigos adversariales sancionados que ainda não foram implementados, Argentina o fará, ojalá, prontamente, e Uruguai a partir de julho do próximo ano, com o que Brasil, ainda em soledade, se rige por um código inquisitivo escrito que já cumpliu 75 anos e que, em grande medida, responde a um paradigma que a América Latina ha ido abandonando dificilmente nos últimos 25 a 30 anos. Com o qual, esta corriente diríamos que é inevitável. E há duas posíveis alternativas. Ou nos colocamos en soledade para resistir esa corriente que já ha movilizado a casi 20 países da região, ou definitivamente nos incorporamos a ese caminho e tratamos de construir un sistema compatible con o que os demais países han ido construindo. E eu creo que a convocatoria deste seminario e das autoridades no dia de ayer, é optar por o segundo caminho, é dizer, involucrarnos definitivamente en esta tendencia que é inevitável en América Latina. Agora bem, os fundamentos que han dado origen a estas reformas han sido distintos según cada etapa de la reforma nos últimos 30 anos. Allí, por os comienzos da década de 90, a exigencia principal era a de reinstalar sistemas democráticos de gobierno que estaban abandonando dictaduras en América do Sur ou conflictos armados internos en Centroamérica e, en definitiva, le exigíamos ao sistema de justicia penal que sea consistente con o sistema de gobierno que estábamos reinstalando. Por iso, o primeiro gran cambio na década de 90 estuvo dado por o abandono do juiz de instrucción como aquel individuo que concentraba a función de investigación, de control de esa investigación e de juzgamento. A ese juiz de instrucción le decíamos que era incompatible con o sistema democrático que estábamos reinstalando. Por iso, incluso a Argentina dio o debate a principios da década de 90 e, ao menos, logrou incorporar a oralidade no juicio como aquel momento central en el cual le decíamos ao sistema de justicia penal que nos importaba a decisión que se tomaba en esa última etapa do proceso. E moitos outros países, como o caso de Guatemala, El Salvador, Costa Rica e Chile en 1999 sancionan procesos que vienen a incorporar la oralidade en el juicio e a dividir as funciones de investigación e de juzgamento. Luego, entrada a la década del 2000, aparecieron novas demandas, e aquí non estábamos discutindo sobre a división de funciones, sino que estábamos pensando como dotar de unha nova organización e de novos modelos de gestión para as fiscalías e para os poderes judiciales. De hecho, a visión limitada dos ministerios públicos que solamente asumían a función requirente era unha visión que necesitaba ser complementada con unha nova forma de organizar os recursos materiales e humanos dentro do ministerio público. Por iso, ao inicio do 2000, comenzamos a tener novos modos de estructurar as fiscalías, con unidades de trabajo, con un fiscal que non trabaja en soledad, sino que o le hace a partir de su relacionamiento con outros colegas e a partir de unha información que é compartida entre as diferentes fiscalías. E logo a partir de lo que podríamos decir en 2014 con o código mexicano ou o código de Ecuador ou o código de Argentina de diciembre de ese ano, abrimos unha tercera etapa que é a etapa actual que Alberto Binder denomina a etapa de planeamiento político criminal. É a decir, como vamos a organizar os recursos de un ministerio público para poder racionalizar la carga de trabajo e poder concentrarnos en aquellos casos máis complejos e que exigen de un uso inteligente de la información. Con isto he resumido al extremo estas tres etapas que insisto é un intento de clasificación e por suposto cada país se encuentra incluso en la actualidad discutiendo o abandono do juez de instrucción como o caso de Argentina, Uruguay ou Brasil. Outros países se encuentran discutiendo quizá modelos de gestión para os ministerios públicos. Con lo que esta etapa son etapas de aparición de problemas e intento de clasificación en la aparición de esos problemas. Con lo que en isto me gustaría a partir de este rápido repaso ingresar a como Brasil se fue contextualizando en este movimiento. Brasil é un caso bastante particular a diferencia de outros países de América Latina. Quizás la Escuela de São Paulo allí en la década del 40 o del 50 tuvo un rol protagónico en la incorporación de los códigos italianos de 1913 y 1930 que é una corriente distinta a la que se foi implementando en América Latina en donde si se tomaron os códigos italianos de hecho el código de 1939 de la provincia de Córdoba toma la técnica legislativa de esos códigos pero luego va difiriendo en el contenido e en la corriente que inspira las reformas que ocurren en el caso de Guatemala hacia adelante. Por eso la Escuela de São Paulo e todo o que se ha ido consolidando como la tendencia que culmina con la sanción del código de 1941 es un movimiento bastante paralelo bastante independiente del movimiento que se dio en América Latina. Por eso el gran debate y con esto la constitución de 1988 la constitución social como ustedes la denominan es el gran paraguas la gran justificación para poder decir que nos encontramos frente a un duelo legislativo a un duelo de corrientes bastante claro en el Brasil. Y en este duelo de legislaciones o duelo de corrientes también hay una toma de posición que deberíamos realizar. O seguimos sosteniendo las ideas de la década del 40 las ideas del código italiano de 1930 o también optamos por incluir la visión de esta constitución que claramente nos llama a discutir un sistema adversarial y que claramente nos viene a decir que hay ciertas regulaciones constitucionales que son inconsistentes con el código vigente incluso a pesar de las reformas que han ocurrido en el 2008 en el juicio oral o del 2011 medidas cautelares que lentamente tienden a implementar una lógica de un sistema adversarial pero esa constitución nos dice con toda claridad en mi opinión que nos encontramos frente a la posibilidad de discutir un sistema adversarial incluso con la legislación que tenemos vigente por eso creo que esta convocatoria que ayer nos lanzaban las autoridades y que nosotros también queremos impulsar tiene que ver con repensar el proceso penal actual repensar el plan de trabajo para implementar la reforma incluso desde los instrumentos que tenemos hoy vigentes como el caso de la constitución que con toda claridad nos manda a discutir y a diseñar un sistema acusatorio ahora bien la pregunta es cuál es el debate cuál es el debate real que tenemos delante nuestro yo soy conocedor de las 10 medidas anticorrupción soy conocedor también de los proyectos que se encuentran en el congreso desde el 2009 de nuevos códigos de procedimiento penal pero yo quiero plantearles más allá de estas propuestas circunstanciales que siempre han ido con avances y con retrocesos apareciendo en las agendas de América Latina quiero plantearles cuáles son las cuatro bases principales para implementar un sistema adversarial cuáles son los cuatro fundamentos que en los diferentes países de la región con matices con diferencias se han ido instalando y que nosotros queremos trasladarles como una posible agenda de trabajo y sobre todo de definición de lo que es un sistema adversarial el primer punto la primera el primer esfuerzo para implementar un sistema adversarial tiene que ver con un nuevo rol del ministerio público en esto algo adelantaba Luisa en el panel anterior y también en el día de ayer en la inauguración lo decía nuestro director ejecutivo hay una nueva forma de entender el rol de los promotores en el caso de Brasil y en esto lo ha hecho el resto de América Latina y ustedes tienen un compromiso muy fuerte a nivel histórico de repensar el ministerio público ustedes tienen la famosa carta de Curitiba de 1986 que fue la primera reunión de procuradores generales de justicia en el Brasil que ya venía a plantear que el ministerio público no era un defensor de la legalidad en sentido abstracto sino que es un defensor de los intereses de la sociedad y esta definición hace 30 años atrás y vista en otra dimensión en la actualidad es un compromiso muy fuerte para decirle a ese ministerio público de que está aquí para defender en concreto a ese sector de la sociedad que son las víctimas y que los promotores se constituyen como gestores del interés y del conflicto de las víctimas esto hace 30 años aquí ya lo comenzaban a plantear al menos a nivel estadual los procuradores generales de justicia también la reforma de la constitución de la cual recién me hacía cargo habla de que el ministerio público es una institución permanente y autónoma y en los últimos años la carta de Sao Pablo para un ministerio público transformador en el 2014 que fue una reunión de ministerios públicos estaduales dice con toda claridad que el ministerio público debe trabajar en audiencias públicas que debe disponer de la acción penal y de que debe darse una nueva forma de organización interna con lo que estas aspiraciones con lo que estos intentos de reforma ustedes los tienen bien claros al menos en la declaración pública y lo que los propios ministerios públicos han ido insistiendo en diferentes encuentros desde hace 30 años atrás yo creo que estos elementos que acabo de mencionar y que se integran de otras cartas que han ido surgiendo son el horizonte político de trabajo tanto para la PGR como para los ministerios públicos estaduales aquí en Brasil la pregunta ahora es cómo hacernos cargo de este horizonte político y cómo incluir ese horizonte en regulaciones concretas en un nuevo proyecto de código procesal penal y en esto creo que hay dos grandes cambios o dos grandes puntos que debiesen incluirse en un nuevo proyecto y que por ejemplo el proyecto vigente que está en el Congreso no lo hace por un lado darle al ministerio público como lo ha hecho América Latina hace 30 años el principio de oportunidad este debate de seguir justificando de seguir discutiendo las bondades las falsas bondades del principio de obligatoriedad o del principio de legalidad procesal dicho de otro modo es un debate que hay que decirlo claramente es un debate falso es cierto que hoy en día podemos investigar todos los casos que ingresan al sistema es esto cierto es sensato seguir pensando que todos los casos se resuelven que todos los conflictos pueden atenderse que ese ministerio público que hace 30 años declamamos como defensor del interés de la sociedad está dando una respuesta a todos los casos que ingresan al sistema o es la policía como es lo común en muchos de nuestros países quien a partir de lo que dice Zaffaroni y otros autores del derecho sustantivo hacen una selectividad oculta en muchos casos una selectividad sin mucho criterio y a partir de aquí estamos construyendo una imagen falsa del principio de legalidad procesal por eso el primer punto y en esto el primer compromiso de un nuevo proyecto tiene que ser el abandono definitivo y el reconocimiento de que nos encontramos frente a recursos limitados frente a una selectividad que inevitablemente tendremos que realizar la pregunta es si esa selectividad la va a seguir haciendo la policía de forma oculta y sin ningún criterio y en muchos casos seleccionando aquella población más vulnerable y de menor ingreso o si vamos a otorgarle al Ministerio Público nuevas herramientas o lo que sea denominado como facultades discrecionales para esquecer la persecución penal a partir de las cuales un promotor pueda entender que frente a un caso que no reúne cierta entidad o frente a ciertos casos que tienen una probabilidad de éxito muy baja el fiscal tendrá que dar otro tipo de respuesta o deberá relacionarse con la víctima a partir de lo que sea denominado como persecución comunitaria es decir tratar de generar un cierto acuerdo y una cierta relación en donde el promotor pueda explicar en el marco de su política de persecución penal cuál es el segmento de delitos en los cuales se va a concentrar por eso el primer punto tiene que ver con reconocer que hay que trabajar desde el conflicto hoy en día estamos muy acostumbrados a pensar la persecución desde la desobediencia o desde el incumplimiento o la norma dictada por la autoridad que es lo que denominamos el conflicto secundario pero aquí el gran compromiso y en esto el principio de oportunidad nos viene a plantear un nuevo escenario es a entender el conflicto como el daño o el dolor causado a la víctima y cómo un promotor puede hacerse cargo de ese daño o de ese dolor que la víctima tiene y cómo a partir de nuevos instrumentos para la persecución penal ustedes hablaban de la suspensión del juicio a prueba o de los acuerdos reparatorios de hecho fue uno de los temas que se conversó en el panel anterior cómo esos instrumentos pueden ser canales de trabajo para incluir el dolor o el daño de la víctima y poder dar una respuesta satisfactoria a la víctima y este es el primer compromiso de un ministerio público para un sistema adversarial y en segundo lugar el segundo gran compromiso tiene que ver con entregarle definitivamente al ministerio público la facultad de dirección de la investigación en esto la inquérito policial y sabemos que es un instrumento una forma de sustanciar el proceso que tiene muchos años aquí en Brasil hay que reconocer que cuando la entregamos a un ministerio público la facultad de por ejemplo el acuerdo de pena que es uno de los instrumentos de las 10 medidas anticorrupción o si la entregamos al ministerio público facultades discrecionales inevitablemente tenemos que darle la posibilidad a ese ministerio público que gestione el 100% de los casos que ingresan al sistema a partir de qué planificación el ministerio público podrá decidir que un caso va a ir hacia un acuerdo va a ir hacia una salida alternativa o va a ir hacia el juicio en esto el segundo gran punto tiene que ver con decirle a un ministerio público de que él tiene que planificar su investigación penal y que tiene que planificar cuáles son los casos que va a llevar a juicio y qué tipo de respuesta le va a dar a cada conflicto y en esto lo que recién denominábamos como la tercera etapa de la reforma tiene que ver con reconocer que hay ciertos casos en los cuales el ministerio público se va a concentrar ciertos casos en los que va a destinar recursos materiales humanos y financieros porque interesan por definiciones político-criminales o porque son aquellos casos más dañinos para la sociedad en general o porque hay estructuras criminales que regulan el fenómeno de la criminalidad como el mercado de robo de autos el tráfico de personas el tráfico de ganado el tráfico de drogas como es quizá lo común aquí los casos que ingresan al sistema con lo que esta definición y este entendimiento de la criminalidad son los que deberíamos entregarle a un ministerio público para que sepa en qué casos se va a concentrar por eso segundo punto tiene que ver con un nuevo rol del ministerio público en la planificación de la investigación y cómo organiza esos recursos que siempre son limitados un segundo punto de este nuevo proyecto de este nuevo entendimiento de la reforma tiene que ver con rescatar al juez ir a buscar a ese juez al cual hemos degradado y que estamos menospreciando hoy en día y rescatarlo decir mire usted está cumpliendo funciones para las cuales no ha sido convocado y que históricamente le hemos dado mochila colocando funciones que ha ido en definitiva degradando la función para la cual la hemos llamado por eso el segundo punto el que denominamos rescatar al juez tiene que ver con reconocer y rescatar aquella famosa frase de la escuela italiana de Calamandrei y de Carneluti que nos decían miren prefiero buenos jueces y malas leyes antes que buenas leyes y malos jueces y esta frase que tiene 70 o 60 años es una frase que encierra una definición muy fuerte sobre qué entendemos sobre el rol del juez vamos a seguir pensando el sistema en clave de legalidad o en clave de un juez que tiene la capacidad de vincularse con las partes y de resolver el conflicto desde lo que las partes le proponen y en esto me parece que hay una contradicción muy fuerte sobre la figura del juez de instrucción o el juez de primera instancia como ustedes lo denominan en donde le hemos dado un protagonismo absoluto ustedes no me dejarán mentir el caso aquí de los jueces de instrucción liderando investigaciones muy complejas le hemos dado un protagonismo absoluto se escriben libros sobre estos jueces pero la gran contradicción es que ese protagonismo que le hemos dado al juez está absolutamente desvinculado de su razón de ser un juez que está liderando investigaciones un juez que está disponiendo medidas de persecución es un juez que está muy distante de la función para la cual la hemos llamado por eso cuando hablamos de rescatar al juez lo decimos en dos sentidos rescatarlo desde lo funcional es decir despejar al juez sacarle al juez esta función de investigación es consistente con el principio de imparcialidad que ustedes tienen regulado en la constitución y que incluso los tratados internacionales les obligan por ser signatarios de ellos un juez que tome decisiones de investigación y que se controle a sí mismo es esta la función de un juez por eso cuando decimos rescatemos al juez desde lo funcional decimos en primer lugar abandonemos la función de investigación y en segundo lugar cuando decimos abandonemos al juez desde lo funcional decimos rescatemos al juez de la función administrativa hoy en día como el caso de Brasil o el caso de Argentina a nivel federal por ejemplo en donde los jueces de instrucción siguen gestionando los recursos materiales de un tribunal es un juez al cual estamos perdiendo su capacidad perdiendo el dinero que le pagamos a un juez de instrucción haciendo tareas que no le corresponden le corresponde a un juez gestionar la compra de papel higiénico gestionar la compra de papel para imprimir las resoluciones gestionar las licencias de su personal es esto lo que pensamos cuando pensamos en un juez para la democracia estamos pensando en un juez que esté pensando en los elementos administrativos del tribunal por eso cuando decimos e insisto en esta idea rescatemos al juez desde lo funcional estamos diciendo mire juez le agradezco su esfuerzo pero la función de investigación es del ministerio público y la función de gestionar los recursos administrativos del tribunal es de una oficina de una organización administrativa dentro del tribunal y por otro lado cuando al juez le decimos queremos rescatarlo desde lo legal le estamos diciendo que vamos a abandonar por ejemplo el régimen de nulidades o la teoría unitaria de las nulidades en donde al juez le decíamos mire usted no tiene la posibilidad de analizar si un acto es defectuoso y de poder sanearlo o convalidarlo sino que la única alternativa es decretar la nulidad le estamos diciendo al juez que vamos a abandonar el sistema de pruebas tasadas en donde le decíamos al juez que no tenía posibilidad de valorar la prueba por sobre lo establecido en el código le estamos diciendo al juez que estamos abandonando el sistema de casación tradicional en donde se constituía la casación como un órgano legislativo que controlaba a la función del juez le estamos diciendo en definitiva al juez que no va a estar subordinado a la ley sino que va a tener un rol mucho más protagónico en el vínculo con las partes la pregunta la pregunta natural es es el expediente es el sistema escrito vigente el mejor escenario para darle este nuevo rol al juez si estamos rescatando a este juez en qué escenario lo vamos a colocar por eso naturalmente y con esto cierro el segundo punto de esta agenda naturalmente un nuevo rol del juez exige entregarle a la audiencia como el espacio natural para ese vínculo con las partes por eso decimos que la audiencia se constituye la sala de audiencia se constituye como el espacio de trabajo natural de un juez en ese vínculo con los intervinientes con la víctima y con el imputado por eso el tercer punto de esta agenda de trabajo tiene que ver con un nuevo entendimiento de la estructura del proceso que es el gran tema gran problema quizás del código vigente y del proyecto de código que está en el congreso desde el 2009 es decir un sistema muy complejo de hecho Luisa lo mencionó también el sistema de recursos aquí es tal vez la parte del proceso más compleja con mayores vericuetos con mayores posibilidades de detener el proceso incluso la audiencia de custodia que se ha sancionado y se ha implementado hace un año y medio atrás a partir de la experiencia de Sao Pablo recuerdo con Fauci lo hemos discutido incluso antes de que se implemente en Sao Pablo en enero del 2015 esa audiencia de custodia y esa audiencia de juicio que en definitiva por más que uno introduzca la oralidad y que el juicio sea el momento de mayor realización de las garantías son audiencias que terminan siendo fagocitadas por el sistema escrito por la dinámica de un sistema escrito hoy en día vemos audiencias de custodia en donde los promotores y los defensores se sientan a leer el expediente porque en algunas audiencias los defensores no pueden acudir ¿es esto una audiencia? ¿estamos pensando en un sistema de audiencias en donde el expediente siga gravitando dentro de ella o no? vemos audiencias de juicio en donde los jurados nos dialogan entre sí ¿es esto una audiencia en la que estamos pensando para implementar un sistema adversarial? claramente no estamos pensando en un sistema de audiencias en donde tengamos tres grandes momentos tres grandes audiencias en las cuales podamos discutir si ese caso que presenta el promotor es un caso suficiente para poder habilitar la etapa de juicio o si procede a alguna de estas facultades discrecionales que acabo de mencionar por eso también el sistema escrito como el caso de Brasil o el caso de Argentina son sistemas que han ido menospreciando y degradando al juicio si ustedes me preguntaran desde la estructura procesal cuál es la gran conclusión del sistema vigente aquí o en Argentina o en Uruguay que son sistemas bastante similares les diría que hemos menospreciado al juicio definitivamente a ese juicio en el cual estábamos pensando como el momento más importante del proceso le hemos ido diciendo que era indistinto llegar al juicio por eso por ejemplo los acuerdos o la suspensión del juicio a prueba era indistinto que se discuto en una audiencia previa o en la audiencia de juicio porque en definitiva el juicio era un momento más del proceso y el costo que tenía no era relevante para poder tomar una decisión estratégica de llevar un caso a juicio por eso esta nueva agenda de la reforma a la justicia penal nos viene a decir de que el juicio es el momento político central de que el imputado siempre tiene derecho a acceder a ese juicio por eso recién cuando ustedes debatían sobre el acuerdo de pena como una posible menguación del derecho de defensa y de las garantías del imputado uno le diría miren siempre el imputado tiene el derecho de acceder al juicio por eso el juicio oral y público es el momento político central donde el imputado siempre tiene derecho a acceder y en esto una estructura procesal para un sistema adversarial nos dice que hay tres grandes momentos un primer momento que es lo que denominamos la audiencia de formulación de cargos que es lo que ustedes podrían extrapolar como el procesamiento en el sistema más tradicional en donde la formalización lo que nos viene a decir es miren formalicen hechos díganme que calificación jurídica y que elementos de prueba tiene usted para poder avanzar con este caso y a partir de allí se desencadena la investigación del ministerio público en coordinación con la policía una segunda audiencia que es la audiencia de control de detención que en mi opinión es la audiencia más importante del proceso que es la audiencia de etapa intermedia en donde le decimos a fiscal mire usted no puede traer 50 testigos a la audiencia de juicio si no existe un filtro previo y en esto en el debate que recién tenían en el panel anterior respecto a la cantidad de testigos que una parte puede convocar para la audiencia de juicio ese debate es centralmente el que se da en la audiencia de etapa intermedia por eso cuando leía el proyecto de código que está hoy en día en el congreso lo que decíamos con mucho énfasis es miren aquí es central regular la audiencia de etapa intermedia por ejemplo Bolivia o Uruguay en los últimos meses la han ido eliminando y hemos sido muy claros respecto a la necesidad de que haya un control del mérito de la acusación en gran medida porque estamos pensando siempre en ese juicio oral y público cómo podemos limpiar cómo podemos depurar ese juicio oral y público que como digo lo hemos ido menospreciando y lo hemos ido de algún modo equiparando el resto de las audiencias del proceso me quedan 10 minutos lo tengo muy claro tengo aquí un contador que siempre me coloco para autocontrolarme para que vengan que cuando hablo de control de la acusación también corre para mí el autocontrol y en último lugar la audiencia de juicio que ustedes conocen muy bien y que incluso la reforma del 2008 ha dado el debate sobre cuáles son las técnicas de control y producción de esa información y el último punto el cuarto punto de esta agenda y creo que es de los más importantes tiene que ver con un nuevo rol de las policías este debate que se ha dado en otros países de América Latina con mucha intensidad aquí en Brasil adquiere otra dimensión por el inquérito policial por las facultades que tiene la policía para poder conducir investigaciones en muchos casos en soledad por eso la gran pregunta que quiero trasladarles es si la reforma procesal penal es la fuente de la reforma policial yo creo que si bien no es la fuente principal porque la reforma policial transita por otros canales de desmilitarización de nuevos procesos de selección de nuevos procesos de capacitación lo que es cierto es que un nuevo proceso adversarial nos coloca frente a un nuevo escenario para la policía nos dice que si bien la policía va a seguir definiendo lo que ingresa o no al sistema sabemos muy poco sobre la policía en un sistema democrático nos hemos dado muy poco tiempo para pensar cuál es el rol de la policía en un sistema republicano y democrático de gobierno y en esto me parece que hay dos grandes cambios o un gran cambio para decirlo en términos más generales para la policía en un sistema adversarial que es esto que Roxin hace mucho tiempo nos dice sobre el surgimiento del ministerio público allí por el siglo XIX cuando nos dice miren el ministerio público aparece en América Latina para poder generar un control de la actividad policial y esa definición que nos dice Roxin por allí hace mucho tiempo tiene que ver con un ministerio público que pueda sentarse con las policías para poder planificar su investigación criminal cuando le decimos a un ministerio público que va a estar a cargo de la investigación y que va a gestionar el 100% de esos casos es inevitable que la policía que tiene mayor información y de mejor calidad se siente con el ministerio público para diseñar 5, 10 o 15 planes de persecución penal lo deseable sería un fiscal o un promotor que se siente con el policía y que tenga un plan para investigar la trata de personas un plan para investigar el robo de autos un plan para investigar el narcotráfico un plan para investigar el robo de ganado eventualmente un plan que tenga a partir del diálogo con la policía una capacidad de incidencia mucho mayor a la actual a pesar de los esfuerzos que sé que están realizando con las policías en muchos casos complejos que están desarrollando aquí por eso el gran cambio tiene que ver con una policía que se interrelaciona con el ministerio público y que no le estamos diciendo que no va a investigar no le estamos diciendo que va a perder poder sino que estamos diciéndole que va a vincularse desde la obtención de información empírica y es el ministerio público quien va a conducir estratégicamente esa persecución por eso creo que estos cuatro puntos y con esto voy cerrando son cuatro ideas cuatro elementos que nos permiten rediscutir la agenda de un nuevo proyecto de código para el Brasil y con esto también recordar que estamos frente a un nuevo escenario desde el pensamiento de la reforma hace 40 o 50 años atrás estábamos discutiendo solamente cómo incluíamos los códigos italianos en el Brasil hoy en día y con esto me parece muy satisfactorio esta convocatoria que han realizado estamos pensando cómo los países vecinos o países federales como México y Argentina al igual que ustedes han ido incorporando tendencias distintas y han ido repensando con nuevas escuelas intelectuales cuál es el camino de la reforma a la justicia penal por eso para ir cerrando y retomando la convocatoria que hacía en el día de ayer el Procurador General de la República de repensar la implementación de un sistema adversarial me gustaría decir que estamos frente a un camino muy largo que estamos frente a desafíos muy complejos en donde tenemos que ser muy claros respecto a cuáles son las bases de la reforma respecto a la necesidad de repensar el proyecto vigente en el Congreso y en definitiva ponernos a trabajar fuertemente en esta agenda hemos tenido declaraciones públicas la carta de Curitiba hace 30 años nos lo decía con toda claridad ahora la pregunta es cómo seguimos trabajando y yo creo que en esto el desafío es ponerse manos a la obra poder rediscutir el proyecto vigente y en definitiva ser optimista y no optimista desde lo ingenuo sino que de hecho hay un filósofo británico Michael lo recordará que nos decía miren el primer paso para resolver los problemas es ser optimista no hay otra alternativa por eso quiero cerrar esta exposición con un mensaje optimista de trabajo y que la resolución de problemas en definitiva tiene que ser siempre manos a la obra siendo optimistas y a partir de esto repensar cuál es el camino que ojalá a partir de este seminario se abra para un nuevo sistema de justicia penal muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenos días en la secuencia paso la palabra al doctor Vladimir Aras para en 5 minutos dispor su manifestación muy agradecido al consejero Leonardo Carvalho cumprimento al profesor Leonel González brilhante exposición saludo también al colega Bruno Calabric voy a pedir un minuto solo para saludar Daniel Salgado que ayudó a coordinar este evento con nosotros acabo de ver el procurador general de la república aquí también cumprimento al doctor Rodrigo Janot y agradecer muchísimo a él como presidente del consejero nacional del ministro público al colega Silvia Morín y al colega Guilherme Raposo por terem permitido la realización de este evento que nos trae aquí tantos profesores experientes de América Latina y de fuera por todo cito aquí el profesor Alberto Binder que representa lo que de mejor en la doctrina mundial y sobre todo latinoamericana en proceso penal y podemos ver aquí gracias a este esfuerzo conjunto del personal aquí del CNMP y ayuda de los colegas también del ministro público militar la oportunidad de reunir tantos nomes brasileños estrangeiros neste evento que nos faz refletir a partir das linhas traçadas pelo professor Leonel González que es do Centro de Estudios de Justicia das Américas que escribe Santiago para quem no conhece una entidad importante que ha promovido a implantação de reformas processuais de este tipo acusatório en todo el nuestro continente y es por eso que el CNMP a PGR y Serra se reunieron para propiciar este debate que trae advogados como Badaró como António Vieira trae juízos como a professora Simone Schreiber trae también membres del Ministério Público del Estado como Fauzi y colegas del MPF como Bruno Calabric para que possamos realmente encontrar estas bases y fundamentos que fueron devidamente delineados y acredito con bastante precisión en la exposición de Leonel y con una mensaje inicial que nos hace refletir porque nosotros siempre muy ansiosos de nuestra evolución de nuestro estado civilizatorio nosotros cuando miramos para nuestros hermanos latinoamericanos nos vemos ahora situados en el final de la fila embora nos costumemos ver o Brasil en la orden alfabética siempre llamado las listas las nominatas logo en el começo del alfabeto por sermos el B ya estamos ahí atrás del Uruguay que es la letra U en las reformas del proceso penal reforma que entró en vigor en 2017 aliás una reforma que influenció mucho debo decir la realización de este seminario nuestro procurador general Janot esteve no Uruguay no año pasado y en la presencia del profesor Alberto Binder que la hizo una bela exposición sobre modelos acusatórios acabó entusiasmado con la idea de realizar un evento como este y traer aquí el señor profesor Binder para nos ilustrar con sus ideas y cuando vemos el proceso que Uruguay tiene pasado que Argentina tiene pasado y que México acabó también de vivenciar nos sentimos muy incomodados porque este debate no Brasil no es recente no es recente Leonel lembró bien la carta de Curitiba una carta que hace 30 años ya continía en su artículo 3º de las propuestas de lo que debería ser o que se pretendía tener como ministro público a partir de la Constitución de 88 una institución que tenía la misión de no solo conduzir investigaciones sino conduzirlas pero al menos supervisión las y ya en el texto de dos años después que venía a ser la Constitución de 88 perdemos un poco ese modelo y ahí adotamos una idea de apenas promoción de la ación penal pública y pasamos a adotar un modelo de control externo de la actividad policial que pasó a ser construído y lido como actividad de control administrativo de la actividad de la policía y que ha dado varios problemas concretos que están hoy submetidos a julgamiento del Superior Tribunal de Justicia cuando en verdad me parece que la idea inicial se perde que sería la idea de más que la realización directamente de la investigación sería un papel de supervisión de este controle como bem explicó el señor leonel cuando trató de su primera base o su primer fundamento para implantação de una verdadera reforma processual penal que es extremamente necesaria para nosotros nuestro código que ya tiene 75 años ya debería haber sido aposentado un código absolutamente formalista con formalismo estéreo cartorial y que continúa produciendo filhotes se leonor conoce bien nuestra legislación procurar las reformas recentes del siglo XXI verá que ainda tenemos otras tantas reformas mini reformas sendo feitas que reproduzem um modelo formalista e cartorial muito além até do que é aquilo do centro núcleo do processo penal dos procedimentos penais o que realmente bastante incômodo e bastante incompreensível já que não é por falta de informação e não é por falta de debate não é este a primeira vez em que discutimos este tema e as reformas mini reformas processuais que têm sido feitas ao longo dos últimos 20 anos infelizmente não têm sido bem sucedidas para encontrar esse novo processo penal que nos coloque como país pelo mesmo uma situação mais confortável no enfrentamento de graves formas de criminalidade e da criminalidade mais banal mais corriqueira que pode ser resolvida de uma forma mais abreviada sem tantas complexidades como se vê hoje no processo penal brasileiro que somente nos últimos dois anos teve algum fôlego e fôlego não dado pelo legislador infelizmente mas dado pelo Superior Tribunal de Justiça e especialmente pelo Superior Tribunal Federal quando coloca as coisas no eixo e permite ao Ministério Público investigar algo que para estrangeiro soa talvez como uma coisa muito bizarra uma coisa muito estranha e incompreensível que tenha se discutido durante tantos anos se o Ministério Público pode ou não investigar a ponto de ser necessário no debate da famigerada PEC 37 trazer aqui como foram trazidos representantes de outros países procuradores gerais ibero-americanos para dizer aqui em Brasília aos nossos congressistas que sim lá nos nossos vizinhos ibero-americanos e em Espanha e Portugal mais em Portugal do que na Espanha na verdade o Ministério Público cuidava de suas próprias investigações isso não passou com a PEC 37 foi necessário que o Supremo Tribunal Federal ano passado decidisse sobre isso num recurso extraordinário e este ano foi necessário também que numa nova intervenção judicial sobre o processo legislativo o Supremo Tribunal Federal interpretasse um tema recursal que foi bem aqui alinhado pelo professor Hopmeyer durante a primeira sessão isso para nós deve também ser motivo de preocupação porque representa um problema do nosso processo legislativo e esse problema se evidencia no projeto de lei do novo código de processo penal que apesar da nobreza dos juristas que ajudaram a redigi-lo o texto que está no congresso que foi aprovado no senado como PLS 156 de 2009 se não me engano e que agora é o projeto de lei 8045 de 2010 na câmara dos deputados não atende a esses pressupostos que a doutrina mais abalizada a doutrina inclusive que já está acostumada com a gestão da concretude não daquilo que deve ser mas daquilo que já é preconiza como como linhas de um processo penal realmente acusatório e que tenha não só esses pressupostos aqui alinhavados por Leona Gonçalves mas também uma preocupação concreta com os direitos de defesa e com o papel do acusado mas também não só do acusado da vítima na perspectiva de uma garantia geral para todos e não apenas para um desses segmentos e obviamente falando de mais poderes mais funções mais responsabilidades para todos nós então eu gostaria já de encerrar com esta com esta esse chamado que foi feito ontem pelo procurador geral e também pelo ministro da justiça Alicione de Moraes e agora repetido por Leona Gonçalves para que nós repensemos realmente nosso processo penal e vejamos que nós temos a necessidade de um novo de um novo texto porque este que está no Congresso Nacional não nos serve e que este primeiro momento aqui de debate nos sirva de estímulo para que novas discussões sejam insetadas em linha com o que temos nas regras de Havana de 1990 em que se traça uma necessidade de uma separação entre as funções do juiz e do acusador o acusador não pode fazer o papel de juiz mas o juiz tampouco pode fazer o papel do acusador e que distribuamos adequadamente as garantias e as prerrogativas da defesa sem esquecer um personagem que é sempre esquecido infelizmente na nossa doutrina quase sempre esquecido na nossa doutrina que é a vítima ou ofendido que espera espera e também sofre como sofrem os acusados nas masmorras que ainda temos muito obrigado registrar o agradecimento ao doutor Rodrigo Janot quando chegou não tinham visto mas como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público tem sido o grande estimulador de debates como esse que tem realizado a exemplo do Seminário Internacional que também já foi protagonizado pelo Conselho Nacional de modo que passo agora a palavra ao doutor Bruno Calabri para sua exposição meus cumprimentos ao senhor presidente da mesa o conselheiro Leonardo Carvalho meus cumprimentos ao colega Vladimir Aras a todos aqui presentes a doutor Rodrigo Janot em especial e meus parabéns pela brilhante exposição ao professor Gonzales como era de se esperar eu quando ouço uma exposição como essa eu fico feliz de ver que o que a gente pensa escreve estuda que não é maluquice não estou inventando nada mas eu fico também um pouco envergonhado eu confesso a sua exposição foi dividida apresentou quatro pontos fundamentais para uma reforma processual penal na América Latina que nós deveríamos incorporar basicamente pelo que eu notei aqui a direção da investigação o resgate do papel do juiz efetivo no processo penal o aprimoramento modificação da estrutura do processo com a divisão das fases da formalização da acusação da instrução e do julgamento e o papel das polícias fantástico ver isso mas embora eu me deixe otimista eu sou por natureza otimista me deixe otimista ver que o que a gente tenta ensinar aplicar escrever às vezes não é criação nossa não estamos escrevendo nada que veio do espaço me deixo envergonhado porque no Brasil nossa discussão está muito atrasada em relação a isso eu ouvi agora há pouco o professor e juiz Hopmeyer falando do com claridade com muita segurança do papel do juiz no processo que não pode se miscuir de modo algum no que fazem as partes no processo ele não pode agir como parte seja para defesa seja para acusação aqui no Brasil isso por mais elementar que seja tem que ser martelado todos os dias porque todos os dias nós lemos posições lemos vemos aplicada no processo ou conhecemos iniciativas legislativas que vão no sentido oposto disso é triste é triste porque a nossa luta para construir no nosso dia a dia no nosso trabalho na academia um processo tanto mais acusatório tanto mais próximo do acusatório ideal quanto possível infelizmente luta contra forças bastante intensas um exemplo corriqueiro o meu amigo Vladimir acabou de mencionar que em 2015 ano passado nós tivemos a definição pela STF de que o MP pode investigar uma discussão no mínimo engraçada para quem não é do Brasil um jurista estrangeiro e vem aqui conhecer que isso se discutia que o MP não pode investigar isso é explicar tinha que repetir as vezes para que o estrangeiro compreendesse isso mas embora tenha sido decidido pela STF que o MP pode investigar a decisão pode sofrer um revés existe hoje pendente de julgamento em barra de declaração em que se advoga a tese de que a investigação pela MP deve ser subsidiária em relação à investigação da polícia não morreu a discussão por incrível que pareça aqui ainda se discute se o MP tem iniciativa investigatória ou se isso deveria ser apenas subsidiário em relação ao papel da polícia que é quem deveria ser a protagonista da investigação em todos os casos e isso me deixa envergonhado sinceramente envergonhado porque revela um atraso dos nossos debates quando a gente fala em processo penal acusatório ou acusatório ideal adversarial não é fetiche o processo penal acusatório é o modelo que permite ou que melhor permite a eficiência do ponto de vista da justa punição dos culpados e a eficiência do ponto de vista da proteção de direitos fundamentais de investigados e acusados não é portanto uma obsessão e a desarrasada o propósito de se discutir modelo acusatório aqui é tutela de direitos fundamentais direitos fundamentais do acusado e direitos fundamentais de toda a sociedade interessada na justa punição dos culpados fiquem muito feliz de ouvir que um dos pilares dessa reforma deve ser o estabelecimento de que a direção da investigação é do Ministério Público isso hoje para alguns ouvidos no Brasil parece ofensa a gente tem que medir as palavras para dizer isso em certos círculos não o Ministério Público tem que dirigir a investigação ah mas o Ministério está lutando somente por poder não isso é construção de um modelo acusatório que nós não temos aqui nosso modelo hoje é em diversos aspectos inquisitorial inquisitorial e quando se afirma que o Ministério tem que dirigir a acusação não é para dar mais poder para promotores de justiça para procuradores não é para que se estruture um modelo em que seja possível a tutela de direitos fundamentais do indivíduo e a tutela de direitos fundamentais de toda a sociedade mas feitas essas considerações bem sucintas eu queria deixar aqui para o professor Gonzales três provocações bem objetivas a primeira delas no modelo acusatório ideal existe controle judicial do arquivamento da investigação o juiz deve controlar o arquivamento é ele quem deve dizer o que deve ser arquivado ou não uma segunda provocação qual o papel do juiz da investigação ele deve ser absolutamente alheio distanciado da investigação ou ele tem alguma participação de outra de outra forma ele tem iniciativa na investigação ou existe para ele um papel a ser cumprido ainda que não tenha iniciativa e uma terceira provocação é a polícia tem iniciativa processual ela é um sujeito do processo que se equipara ao ministério público ou ela exerce alguma função diversa são essas as três brevíssimas provocações que faço o professor Leonel e agradeço mais uma vez pelo convite que me foi feito bom a partir da última vou fazer uma resposta inversa a ver em primeiro lugar qual é o rol de a polícia do que a polícia tem que a polícia adquire um rol receber estes casos e remitirlos imediatamente a um ministério público com o que desde este lugar si tendría um rol mas não de decisão sobre que denuncias avançam e quais não e o segundo rol que tem é poder sentar-se com o ministério público é dizer poder dialogar com os promotores e poder compartilhar a informação que a polícia tem que sempre é de melhor qualidade a polícia tem maior contacto com a población tem maior flujo de dados producto das denuncias que recebe ou producto de sua interrelación com certos imputados com o que nisto a polícia esperaríamos que tenha um rol de aporte de essa informação e de planificar conjuntamente com o ministério público quais são os planes de investigação para certos delitos com o qual a resposta é que não tem iniciativa mas sim tem um rol protagônico em acompanhar ao ministério público em poder dar informação em poder receber certas denuncias com o qual desde o primeiro lugar a resposta é que não tem iniciativa o segundo ponto é qual é o juiz de garantia ou o juiz de instrução durante a etapa de investigação em isto quando falamos de rescatar ao juiz estamos dizendo que não tem facultade de ingerir ou de opinar sobre o mérito de uma acusação ou de uma investigação qual é o rol do juiz de garantia em primeiro lugar controlar que os direitos que amparam ao imputado não se veam vulnerados se veem uma detenção que não é ilegal se veem um allanamento que se cumpra com a ordem judicial se veem uma medida cautelar que se quer solicitar como vocês têm regulado desde o 2011 que se cumpra certos requisitos de procedência para poder autorizar o encarcelamento preventivo ou a restricção da liberdade do imputado se veem uma acusação que é presente no Ministério Público que essa acusação supera certos filtros para poder habilitar a etapa de juízo este é o rol de um juiz de investigação por isso o chamamos juiz de garantia juiz de control de as garantias que resguardam ao imputado e que resguardam também ao processo é a dizer um juiz da etapa intermedia está pensando que o juízo este o mais depurado e limpo possível para evitar que sean juízos que duren cinco ou seis anos que são plazos que suelen durar os juízos em sistemas escritos por isso a necessidade de poder filtrar essa acusação tem iniciativa? claramente não claramente não porque está chamado a outra função está chamado a controlar a investigação e por que está chamado a controlar a investigação? aqui tem todo um debate sobre a verdade e a teoría da verdade nesta Alberto o ha trabalhado com muita profundidade um juiz não está buscando a verdade durante o processo o que um juiz está fazendo é exigindo ao Ministério Público certa verdade ele está exigindo ao Ministério Público que quando presenta a acusação essa acusação seja suficiente desde o fáctico desde o aprobatorio desde o jurídico por isso a um juiz da etapa de investigação estamos dizendo que não tem iniciativa porque não está buscando a verdade por isso o que acontece hoje em Brasil o que acontece na Argentina em sua justiça federal é de juízes de instrução que estão tomando a sua cargo a investigação porque estão pensando nessa clave pensando na clave de buscar por eles mesmos a verdade de esse processo quando pensamos em um sistema adversarial onde o Ministério Público assume a investigação penal o que estamos dizendo ao juiz mire juiz você não busca a verdade você está chequeando você está exigindo a esse promotor que cumpla com certa verdade por isso exigimos certo mínimo de prova ao promotor por isso exigimos que supere certos filtros para quando solicita uma medida cautelar por isso no juízo estamos exigindo que nos acredite que esse imputado é culpable com o qual desde esse lugar o juiz não tem nenhum tipo de iniciativa e em terceiro lugar respeito ao controle dos arquivos no código de chile por exemplo os códigos mais modernos estabelecem que o controle é interno dentro do Ministério Público se um promotor archiva um caso a vítima poderá apelar internamente dentro do Ministério Público se o fiscal superior decide igual que o fiscal de primeira instância ou o fiscal que tomou a decisão o que a vítima é ou convertir a acção penal pública em privada ou convertirse em querellante para poder avançar sola nisto há diferentes formatos não há um formato único esta é uma alternativa em caso que o fiscal que revisa estabeleça que não se deve archivar a investigação continua mas geralmente os controles são internos dentro do Ministério Público professor Leão temos aqui um questionamento da plateia do professor Nestor Santiago é possível haver um sistema acusatório verdadeiramente de acordo com a Constituição com a redução das possibilidades recursais e com a redefinição da presunção do Estado de inocência a ver posible é absolutamente é possível a pergunta é qual é o caminho e a que custo é possível é absolutamente agora a pergunta é desde o sistema de recursos a corte interamericana o ha dicho claramente a comissão também temos experiências de países que han implementado oralidade na etapa de recursos como o caso da juridicção nacional da Argentina ou no caso de Honduras Guatemala o intentou no momento com o magistrado Barrientos o caso de Chile é dizer desde o sistema de recursos que é absolutamente necessário e sobre todo creo que a gran deuda que temos nas reformas na América Latina é oralizar definitivamente a etapa de recursos vocês sabrão que na etapa da década de 90 a oralidade se colocou fortemente no juicio na década do 2000 os esforços foram colocados nas audícias previas e o debate que temos hoje é impulsar que haja um sistema de audícias na etapa de recursos nisto a corte interamericana não o ha dito com esta claridade se ha falado do direito ao recurso na matéria penal se ha falado da necessidade de um controle dos hechos de esse caso eu acho que sim que é necessário que é possível por suposto a pergunta é como diseñamos o sistema de recursos se por exemplo vamos a pensar um sistema de recursos que durante a etapa de investigación como ocorre hoje em dia em Brasil vai ter inumeráveis posibilidades para que as partes recurram ou se solamente vamos a permitir um sistema de recursos quando há uma sentença que causa um perjuicio de imposible reparação posterior que é o que estamos pensando quando pensamos sistemas de recursos para a etapa de investigación uma medida cautelar por exemplo encerrar a uma pessoa durante 10, 20 ou 30 dias é um perjuicio que depois com a sentença não pode reparar como devolvo uma pessoa 30 dias de prisão por isso o sistema recursivo em um sistema adversário tem que ver com pensar recursos durante a investigação em aquelas decisões que causam perjuicios que não podem ser reparados posteriormente e frente a etapa de juicio o grande debate que temos que dar e acho que não está saldado ainda na América Latina é como disponemos de um recurso que nos permite ejercer um controle de os hechos e do direito na etapa de recursos mas com as mesmas garantias e com a mesma entidade que tem a audiência de juicio para poder controlar essa informação com o qual eu acho que é possível definitivamente o ponto é como diseñamos esse processo e que tipo de características le damos ao sistema de recursos ao sistema de audiência en isto o éxito ou o fracaso da reforma na América Latina é dado dado em como compreendemos as diferentes figuras procesales de um sistema adversarial um vai a um país e dizem que tem uma audiência e se sentam as partes ao ler do expediente e o código fala de audiência por isso que o gran esforço além do texto da norma no qual podemos estar de acordo ou não é como entendemos a uma audiência que dinâmica le damos a essa audiência que alcance le damos ao rol das partes aqui está o núcleo exitoso ou de fracaso de um sistema adversarial obrigado professor para encerrar temos a última indagação do doutor Vladimir Aras gostaria de fazer uma pergunta a você Leonel sobre uma questão que logo quando o projeto do código de processo penal surgiu se estabeleceu uma polêmica sobre a investigação defensiva a investigação feita pelo advogado defensor do suspeito qual é a sua posição sobre isso e se essa investigação ela deve ser feita livremente pelo advogado ou é uma investigação que seria feita por intermédio de um agente do estado a polícia ou outro qualquer como é que se situa isso no modelo ideal de sistema acusatório a ver um sistema adversarial o que nos diz claramente é que temos duas histórias em controverso a história que nos presenta o promotor e a história que nos presenta a defensa isto é um sistema adversarial puramente um sistema de adversários onde ao juízo estão planteando duas formas distintas de ver um mesmo caso esse é um primeiro ponto que me parece importante vocês por exemplo em 2011 2010 incorporaram a a etapa de juízo certas herramientas para producir e controlar informação as técnicas de examen directo e contra examen e os alegatos que significa isto para que temos um alegato para a defensa por exemplo tradicionalmente pensamos que a defensa vai dizer todo o que dice o promotor é mentira é isto o que esperamos de uma defensa eu creo que não eu creo que a defensa se pensamos um sistema adversarial como dois historias em controversia devemos permitir e de en outros países existe sistema de defensa que produce sua própria informação que chegue a ese juicio ou a audiencia etapa intermedia con uma visão alternativa do do promotor de dizer mire este hecho não sucedeu como o promotor o plantea tem uma forma distinta quero proponer ao juiz um enfoque distinto desde o qual poder analizar a prova que vai apresentar e esa prova que vai apresentar a través de instrumentos que o código tiene a partir de esta reforma del 2011 que é a partir de os alegatos a partir de la producción de devemos permitir a defensa que construya su propio caso su propia hipótesis y que lo presente en audiencia de juicio luego si podremos discutir detalles sobre hasta donde a la defensa le exigimos que presente en la audiencia de etapa intermedia su hipótesis en esto los códigos no se han puesto de acuerdo el código nuevo de argentina de diciembre 2014 por ejemplo plantea que la defensa podrá presentar su prueba es decir toda su información en la audiencia preparatoria de juicio en el caso de chile por ejemplo no se exige que esto se presente entonces para mí el debate desde la investigación defensiva no es tanto si la permitimos o no yo creo que sí el punto es hasta dónde le exigimos al abogado defensor que presente esa información y si por ejemplo la hacemos en queríamos agradecer ao professor leonel que de forma bastante dinámica conseguiu expor um cenário na América Latina e tivemos a oportunidade através do Vladimir e de Bruno também termos uma concepção do nosso país modo que eu agradeço a presença de todos informando que por conta desse pequeno atraso o painel da tarde terá início às 14h30 muito obrigado pela presença de todos agradecemos ao palestrante e debatedores e encerramos agora as atividades desta manhã do seminário internacional sistema penal acusatório realidades e perspectivas informamos que no andar superior deste prédio há um restaurante aberto a todos os participantes do seminário retornaremos às 14h30 após o almoço do Obrigado.